Erick TV, é pra você, olha só a fila, hein? Estou aqui em frente à Prefeitura Municipal de Mucamba, ó. Aí o senhor falou assim, é que ele faz, não é trabalho, não é trabalho, não, eu tô aqui pulando amarelinha? Eu tô pulando corda, é isso? Tô jogando vôlei aqui, andando de skate? Olha só, vem comigo, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, ó. É distribuição das senhas, ó. Alô, secretário bendito de Paula, secretário de Agricultura aqui do município de Mucamba, hein? Olha só, hoje tá sendo distribuída aqui as senhas, né? Vamos lá, Erick TV vai mostrando, dá licença, obrigado, né? Bom dia, dá licença. O senhor, é distribuição de senha hoje? É, QTV. É pra receber o quê? Semente. Semente aí, Matheus. Ah, tá, é milho, é soja, é café ou quê? Milho. Opa, milho é legal. Milho e feijão também. Feijão também? E feijão não mandado mais não, só manda milho. Ah, mandaram milho, né? Nós só com milho aqui. É pra fazer a farinha de milho, fazer o bolo de milho, né? Feijão tá em greve. Tá em greve. Pois é, obrigado aí, hein, senhor. Obrigado aí pela... Vai lá, Erick TV. É show. Hoje é pra pegar a senha, né? É isso aí? É pra pegar a senha. Ah, então tá bom. Chegaram cedo, né? Nem seis horas da manhã. Vem meia-noite aqui. Meia-noite? É. Pois é. A recida recebe. Pois é, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. A fila começa ali, né? Pois é, vamos lá. Erick TV vai mostrando aqui, ó. A entrega aqui da senha hoje, né? Erick TV vai mostrando aqui. A fila aqui tá concorrida. Tem muito agricultor, muita agricultura. Aqui não. Tem um campo, né? Pois é. Erick TV vai mostrando a fila. Aqui é a entrega da senha hoje, né? É lá, pra nós falar. Só o sufoco. Dá licença. Tudo bem aí? Entrega da senha hoje, né? É. Obrigado aí, senhor. Vamos lá, Erick TV. Alô, secretário Benedito de Paula. Tem pessoal aqui. É, eles trouxeram o guarda-chuva aqui. Essa senhora trouxe a cadeira aqui, né? Já jantou até aqui. Esse é o cara mesmo, viu? Tudo bem, senhor? É a entrega hoje da senha, né? Pronto, é. Vai receber a semeia pra plantar o ano que vem, hein? Ah, tá. Entendi. O senhor é agricultor? É. Ficou legal. Obrigado, hein? Vou. Pois é, vamos lá. Sem saco pra 500 pessoas. Tá achando graça, mas isso vai chover, não. Sem saco de milho pra 500 pessoas. Tem condições, né? É, né? Como é que é o negócio? Mas nós vamos ficar na fila aqui a pouco o ano que vem, hein? Ah, entendi. Planta por causa da situação chuvosa, né? É, isso. Ah, então tá. Obrigado, hein? Tudo bem, senhor? Pois é, vamos lá. Vamos atravessando aqui. O senhor trouxe até o banquinho aqui, ó. Já veio com guarda-chuva também, né? Que estamos na estação chuvosa. É. Obrigado aí, senhor. Pois é. Tudo bem, senhor? O senhor já pegou a senha? Como é que é o negócio? Daqui a pouco nós vamos pegar aí. Sete horas os pessoal vão vir aí. Nós, né? Vão distribuir as fichas aí pra nós aí. Nós estamos aqui, né? Ah, entendi. Mas aí pega o milho daqui a quanto tempo? Depois que pega a fichazinha vai ser chamado, depois recebe aí. Ah, sai na internet, né? A número, as pessoas, né? Ah, entendi. É por ordem alfabética, é? Alfabética? É. Qual o teu nome? Marconi, Rodrigo da Silva. Então o senhor é lá no meio, mais ou menos, né? É. Pois é, olha só o tamanho, ó. Obrigado aí, senhor Marconi. A semente pra nós plantar, né? Obrigado, hein? É, parabéns aí. Até o senhor deixou pra nós cultivar ela, né? E é dela mesmo, nós trazer os alimentos pra nós alimentar, né? Amém, pois é. Um gostinho pra você aí, viu? Obrigado, obrigado. Pra nós todos, né? Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom secretário, Benedito de Palácio. O pessoal aqui tá pra pegar a senha, pra plantar pra outra plantação, pra outra estação, né? Aqui já trouxe até um cafezinho aqui também, né? Tudo bem, gente? Pois é, vamos pegar a senha aí, vamos plantar o milho. Eric TV vai mostrando aqui, vai passando aqui. É pegar a senha pra pegar dinheiro. O senhor vai pegar a senha hoje? E o milho pega quando? É pra pegar hoje mesmo. Ah, entendi. E pra plantar hoje também. Pra plantar hoje, é pra que é um mil e sete ouro. O senhor que chegou que hora na fila aqui hoje? Cheguei um mil e meia. Um mil e meia da manhã? Da manhã. Parabéns, até com o guarda-chuva aí, né? Tem as senhoras aqui, agricultoras também. Oi? De quarenta e oito pessoas, né? Ah, tá. Obrigado, tá, senhor? Obrigado, você também. A senhora aqui também já prevenida aqui, né? Com o guarda-chuva, a cadeirinha. Pois é, Eric TV vai mostrando aqui. Alô, secretário Benedito de Palácio. Beijo, eu te amo aí, pessoal. Olha só, chegaram cedo, né? Dormiram na fila. Trouxendo até aqui as cadeirinhas. Olha só que interessante, né? Que bacana, que legal. Olha só, já vem todo mundo aqui agasalhado, com o guarda-chuva. Eita, chovendo aí. Olha só, tá chuviscando outra vez. Vamos lá, Eric TV vai mostrando pra você aqui a entrega das senhas pra planta. O senhor já pegou a senha aí, senhor? Ainda não, eu tava aguardando. O senhor chegou que hora na fila aqui? Rapaz, eu chego umas três horas da tarde. Da tarde? Não, da manhã. Da tarde, rapaz. Se for da tarde, não for da tarde. Que isso? Já tá desde ontem na fila? É. Caramba, parabéns aí, senhor. Pois é, o pessoal tá aqui, ó. Trouxendo aqui a cadeirinha, tá todo mundo prevenido, né? O senhor vai pra plantar ano que vem, não é isso? É chegando aí, não. Vê chegando, meu Deus. Ah, o senhor já planta esse ano aqui agora? É agora mesmo. Ah, tá, obrigado aí. Eu tô por a mulher. Ah, o senhor tá aí aguardando a esposa da senhora e a agricultura, né? Então tá, obrigado. Olha só, tá chuviscando aqui, o pessoal já tá aqui se protegendo, né? Aqui da, como é que chama? Da chuva, né? Eric TV é pra você. Alô, secretaria de agricultura, recursos hídricos. Tá aqui, deixa eu botar até o close aqui, ó. Recursos hídricos e meio ambiente. Tá aqui, secretário Benedito de Paula. Parabéns aí pela iniciativa aqui, a Prefeitura Municipal de Mucamba. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tá concorrido aqui pra pegar a senha, hein? Que bacana. Olha só a quantidade de pessoas aqui em frente à Secretaria de Agricultura. Eric TV é pra você, mostrando aqui, Mucamba, hein? O que que tá acontecendo aí, ó. Vamos plantar, vamos pegar a senha, vamos plantar o milho, ó. Eric TV é pra você, um beijão pra todos vocês.